O concurso de fotografia aconteceu na 13ª Semana Acadêmica de Ciências Biológicas. Foi uma proposta dos organizadores da 13ª semana, que foram os alunos do 5º período. Então já é a segunda vez que realizamos um concurso de fotografia, nas semanas acadêmicas, e dessa vez a gente teve como um tema, a biologia está nos olhos de quem a vê. Esse foi o título do concurso de fotografias que aconteceu na Semana Acadêmica de Ciências Biológicas do ISED, e que consolidou a ligação proposta pela faculdade entre fotografia e biologia. Ao fazer uma fotografia de documentação dentro das ciências biológicas, o fotógrafo deve ficar atento a alguns pontos. Então é muito importante entender, por exemplo, da iluminação, para saber que a luz amarela vai interferir nas cores daquela espécie, então para que não haja essa interferência. Então o conhecimento da luz é muito importante, o domínio técnico do equipamento. Então é uma fotografia mais pensada, mais programada do que as demais. Várias pessoas participaram, teve uma pequena taxa de inscrição, e aí tivemos 25 fotografias inscritas e selecionadas. E foi bacana, muitas pessoas votaram durante toda a semana acadêmica, e nós tivemos aí um vencedor que mereceu realmente o prêmio. Nós estávamos no Parque Nacional Cruiser, na África do Sul, e conseguimos então ver uma mãe leopardo junto ao seu filhote. E paramos com o jipe bem próximo, e naquele momento o filhote, ele olhou para mim. E naquele momento então que ele olhou para mim, ele estava deitado sob a vegetação, eu tirei a fotografia. Então naquele momento eu fiquei muito feliz com aquela foto, porque eu vi que foi um momento raro mesmo, de troca de olhares. Obrigado. 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 Obrigado.